O que você sabe rapaziada? Aqui quem está falando é Wesley Guimarães, comecei com o vídeo aqui E chegou o Tomioka da minha irmã de avaliado mais de 500 reais Então vamos ver, ela vai abrir a caixa, vem comigo da Aliexpress, bora Mas está escrito Rengoku, mas vamos ver o que vai vir Calma, eu nem coloquei nela, você vai filmar como? Rengoku? Está escrito Rengoku aqui, eu estou com medo, coloca para filmar Filma aqui, estou colocando para filmar Filma bem aqui o outro Pronto, agora se ficar lá filmando, abre Por favor, aqui tem um Tomioka aqui dentro Eu não quero abrir Rengoku, por que? Aqui, aqui Ele vai apagar as duas parcelas Tomioka 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 Agora ele está ficando quente aí A caixa está amassada, mãe É, porque é baixa Mas sim, é Até que enfim, é o Tomioka Não tem importância a caixa ficar amassada não Não é? Caraca, galera, olha A porta está terminada? Não Não, ainda mais Amassada aqui igual do Rengoku Do Rengoku também veio Do Rengoku também veio Mas é do mesmo tamanho do Rengoku Caixa bonita, hein? A minha amassada é bonita a caixa Na época Não está lacrado Deve ter abrido para conferir Olha o fónega, né? Não, ele dá mesmo Deixa eu olhar Está bloqueado Sem rasgar Graças a Deus, parece que o Rengoku quase cai para trás Você acha que pagar R$500 vai vir um troço Vai vir um Rengoku? É raro O cara é foda O cara vende as coisas certinhas Se dá uma avaliação, é uma boa para ele, hein? Porque veio tudo certinho, eu acho Corta com a tesoura Rengoku, troca Caralho, tamanho Que lindo Caraca Ele veio com a base, né? Aí você vai enviar para ele, né? Não, é só se ele vai salvar rápido, entendeu? Começa a avaliar ele bonitinho Vou Olha o Rengoku, troca Tominhoca Olha o Rengoku que é Tominhoca, né? Tamanho do boneco, cara Olha isso aqui A base dele aqui Minha mão inteira Não me rasguei antes Acho que eu me cortei Ih, não importa Foi aqui Isso daqui é a corte de... De troço Ela se cortou aqui Não pode gravar sangue para o YouTube Eu vou mostrar Qual pack será que é? Olha ele, ó Muito top, enorme A caixa Tá começando a ver O tamanho da caixa Acho que foi quando você abriu a caixa É Alguma coisa estafiada aí Foi isso daqui Foi de tesoura não Alguma coisa na caixa Foi de tesoura, tá vendo? Ó aqui, ó Da pelinha sai, ó Vou mostrar não, troca um pouco Vou mostrar não Vou mostrar não Olha ele, ó Se não, o meu vídeo é banido do YouTube Já foi... Já banei um monte de vídeo por causa disso É Deixa eu lavar Tomioca Olha o tamanho Agaço, Deus do céu Pega o videoclip do Tomioca em 3, 2, 1 Pega o videoclip do Tomioca que merece o videoclip, moleque Vem comigo Música Mas tem razão Vou fazer um clipe melhor Ó Muito lindo, cara Cadê? Tão tudo dentro? Cortou, mano A tesoura mesmo, a tesoura é um treino a contar Isso aí eu nem vi É É Hum Bonito, cara Esse Tomioca valia, avaliaram mais de 500 reais Olha isso aí Veio da Aliexpress Vai mudar a caixa mais Baixo Olha aí a caixa Não sei Deve ser na caixinha isso aqui, ó É, eu também tô achando que foi na caixa É Cara, o carinha é fora, mano Quando foi enviar o bichinho Ele escreveu o Rengoku É porque o Rengoku Eu acho que ele faz parte do Rengoku O Tomioca, entendeu? É a mesma marca Cuidado Ele lançou o Tomioca primeiro O Rengoku primeiro Deixa ele Coloca ele ali depois Cuidado Dá a limpada em todos os olhos Depois você faz Deixa aí Vou começar outro vídeo aqui e já volto Se quiser colocar no... Aí a bonequinha Vamos ver É tudo num saco Perigo, mano É Mas tem a chegada do céu Ah Ah, achei, amor Meu bonequinho, velho Meus ouro Meus ouro Meus ouro Ó Que lindas Calma Será que enviaram meu brinco? Enviaram, caraca, enviaram tudo certo Ó Olha o tamanhozinho do brinco Olha o tamanhozinho do brinco É um pra mim e um pra boneco Pode tirar? Pode Que certo Pronto Quer abrir seus ouro? Claro Abre aí Olha, rapaziada É meu zoro Que é o zoro De bonequinho Caraca, velho Que bonequinha, né? Olha que bonita aí, ó Que detalhe Ela comprou uma roupa Essa boneca Eu acho Eu ia comprar uma boneca dessa Eu ia comprar uma boneca Vamos ver, calma lá Ó Ai, que ela veio toda Ela mexe o pézinho, cara Que massa Ela veio toda exorcista Aqui, calma Pronto Vamos tirar ela da asfixia Da asfixia Vamos liberar o cabelo dela Ela é bonitinha Ela é bonitinha, pô Mas não é mais bonitinha Que ela morre E as bases dela Você vai botar nela? Bom Eu comprei uma roupinha pra ela Porque eu acho a outra roupinha amarela É, comprou uma roupinha preta pra ela Ah, essa daqui é amarela Amarela? Amarela? Ah Não, chegou aqui Não chegou aqui, ó Pra ajeitar as bonequinhas Vamos fazer um videocape days Em 3, 2, 1 Pega o videocape days Que merece um videocape bom Pega Tchau 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 Tá difícil assim Que ela conseguir aqui A gente volta Enquanto isso Pega o Rengoku Avaliar a mais Rengoku Rengoku não Tamioku avaliaram a mais Quinhentos reais Olha isso aqui, ó Avaliar mais de 500 reais Olha isso aqui. Muito top. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tominhoca. É de... Chegou? Tá doido. Olha aí. Que bonito. Aqui parece japonês. Tá doido. Muito bonito. Gostou? Acho que custou uns 100 reais. Não. Menos? Não. Mais? 500? 500? Sim. Você tá doido. Foi caro. Sério? Ela vai vender, né? Não, é pra ela. É mesmo? É. Podia comprar aquele de fogo também. Ela tem. Já tem? É igual a esse? É. 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 Márcio ficou... Espantado com o tamanho do tominhoca. Márcio ficou espantado com o tamanho do tominhoca. Márcio ficou espantado com o tamanho do tominhoca. Hum hum hum. Um só comprou esse não, né? É. E as bonequinhas. Aquele aqui, ó. É. Daqui é grande. 200 também? 500? Aqui, ó. Daqui foi 500 também? Não, esse aí foi 200. Porque na época não tinha taxa. Não tinha taxa, mas... Tá doido. Agora tem taxa. Olha aí, muitas das taxas. Daqui era pra ser 200 também, né? Era. Mas tem taxa do governo. É. Vou fazer entrega, né? De fora, né? É. Tá doido. Olha o tamanho. Olha aqui a bonequinha, Matheus. Colocou o sapato. Soltou um quilo de cabelo. Soltou mais cabelo? Foi costo também, eu juro. O Zé foi baratinho aqui, ó. Não, não é isso. Olha lá, aquele lá. Ah, aquele lá. Aquele lá foi 200. 200? Foi. Olha o... Olha o Rimuru. É um bonito o Rimuru ali. É o Rimuru lá. É o Zoro. É o Zoro. É o Zoro. Daqui é bom pra colocar no carro. É, também. Olha. Bonitinho, né? Esqueci o nome daquele fogo ali. É. O... Ace. Ace. Português. Wolf. O Sabo. Namizuro. Sanji. É, as bonequinha. Bojo. Bojo. Olha o brinquinho dela. Eu torto aqui. Vou ter que desentornar. Daqui é do Zanço também? Esse aqui? Não. É. 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 Esse daí também não. Esse daí também não. Tá vendendo esse daí, Matheus. Mas já vi esse anime aqui, é de música. É. Já vi. De música. Uma nossa... Mais anime no YouTube, entendeu? Vai. Só foda. Aí, ó. Tô amando a caixa. Ah, tem a bonequinha. Na take bond eu vou colocar elas. Que lindas. A bonequinha. Uhum. São articuladas. Olha lá, Matheus. Cuidado com a minha calva, hein? Saiu mais cabelo dela? Nossa. Eu acho que ele tá no meu olho aí. Cadê? Saiu? Nossa, eu tô no cabelo, Matheus. Olha isso aqui. Ai, eu tô até no meu olho, ó. Olha isso aqui. Olha a boneca. Por que que você tá no cabelo assim? Fazer o que, né? Calvície chega pra todos. Pode botar a mão no cabelo lá? Será que sai? Não passa a mão no cabelo dela. Ai, Matheus. Olha a bruxinha. É o olho. No cabelo da China, eu tô colocando a mão no olho. Cuidado com a mão de bonequinha não mexer aí. É mesmo? Tem que tomar cuidado, cara, né? Meu irmão, meu irmão, falou. O seu irmão falou que o meu irmão se mexeu? Não, minha irmã. Meu boneco se mexeu. Sério? Eu acho que sim. Vai. Créateus. Amiga? Correio e criança, entendeu? Ai, meu Deus. Mas aí, todo mundo, toda criança. Créateus, que horror. Todo mundo toda a história de terror. Tem que dar o Choke, entendeu? O bonequinho Choke. É. Meu Deus do céu, que horror. Nossa, o bonequinho é massa aqui, ó. Pra minhoca. Olha. Agora vou ajeitar as meninas. Deixa ela ajeitar aqui que eu vou fazer o Mundioclip. Ih, esse daqui solta. Esse aí? Espadinha. Espadinha solta não. Vai agarrar. Vai agarrar. Vai pegar um pouco. Gostou? Agora vou ver se ele cabe e ele vir com ele. Nossa, a caché é bonita demais. Essa boneca não tá aparecendo mais nenhum, não. Não. É o Raraca. É a contra a gravidade. É. Controla. Gravidade. Sabe por que ela não afeta o sol? Por quê? Essa daqui, ó. A Nesco, ela... Eu acho que tem sangue de... Muni? Não, do pai dela. O pai dela não, não. Mas nem por isso não. É porque ela tomou a cura. Uhum. E deu certo. E ela dominou o sol. Será que ela tem poder? Tem poder, não tem? Tem. Ou curou tudo. Ela tá virando aos poucos humana. É. Ai, Matheus. Esse cara não podia morrer, não. É. Ele é fora mesmo. É Rengoku. Ah, Matheus. Lá vai ele, ó. Olha lá. O Aquark não cabe. Olha o tamanho dele, Matheus. Olha o tamanho. Quem é mais forte? Esse ou da... Eu acho que é o Rengoku. Do fogo? É. Depois é ele. Porque ele vive no final. Se ele fosse... Se ele despertasse a marca. Mas o Tanjiro não tinha despertado a marca aí. Ninguém podia despertar. Na verdade, depois o mais forte de todos é o Tanjiro. Depois é o Rengoku. Mas ele tá dormindo e fica muito poderoso. Esse daqui. Corre de mim, cara. Corre de mim, cara. Zenites, né? Hum. Fora, né, Matheus? Aí, ó. Roube certinho, galera. Nossa, essa... Essa partilhada tá pesada, hein? Tô com medo, velho. Que massa, cara. Agora eu vou abrir meu Rengoku. Partiu, abriu o Rengoku. Vamos ver como é que ele é. Aqui tá o Rengoku. Partiu. Abriu. Caramba. Caramba. Cara, se você gostar um caralho, eles vão fazer nada, não. Ainda bem que ela tem chapéu, porque ela é calva. Aí, tropa, o meu... Zoro. De pelúcia. Olha, tá ganhando. Bonitinho, cara. Olha esse aqui. Muito bonitinho. Tá fedendo, mulher. O Zoro tá fedendo. Olha. Esse é meu Zoro. Vocês podem ver. De pelúcia. Vou colocar lá na minha estante. Já, já. E vocês vão ver como é que ela vai ficar. Olha a bonequinha dela. Primeira. Vou colocar a minha dela. Só tem calcinha. Ela tem uma base, tá rapaziada? Só pra vocês saberem. Tô terminando o vídeo dele ainda. Não terminei o vídeo dele aí, ó. Eita aí, ó. Bonitão. A minha dela, aquelas meninhas que a Isabelle tem uma delas. Mais transparente. Não é ela, não. Isso daqui não é transparente não. Isso daqui é meio grande mesmo. É. É. A outra é desse tamanho também, né? Desse tamanho? É. Só que a outra é original, né? É. Isso que ela é lindona, não é? É. E aí. E aí. E aí. É. o Calva. 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 Tem que colocar o chapéu. Vai abrir outra? Vai abrir outra. Vai abrir outra. Vai abrir outra. E aí. Mais um pé. Em pé. Não tem que colocar. Espera o cabelo. Ae. Aqui, o Zoro. Meu Zoro tá aqui, ó. Deixa eu deixa ele aqui. Deixa ele aqui, ó. É um dourado. Aí, ó. Pô, é bem bonita. Mesmo não sendo original. Bonita mesmo. Ah, tá focou. Calma. Vou descobrindo... Cadê a articulação dela, tá? Ela tem uma roupa de... Luchinha. Bonitinha. Chapéu? É. De bruxinha. Halloween. Que massa. Chapéu bonito, cara. Olha o detalhe. De bruxinha. Que bonitinha. Chapéu dela, rapaz. De bruxinha mesmo. Você não tem meia não? Não, não tem meia não. Já bota o sapatinho. Eu não sei se gostou. O sapatinho é mais difícil. Eu acho que é do outro lado. Eu não sei se gostou. O sapatinho é mais difícil. Eu acho que é do outro lado. Pô, como é que ele viu o sapatinho? Tem que forçar mesmo, por favor. Lá. Então, entrou? Acho que era mesmo, acho que foi isso, né? A outra é mais difícil porque ela está de ano, né? Ai, ai, ai. Opa, calma. Opa, como eu venho de investigar. Não. A roupinha dela é top, é de Halloween, os detalhes da roupinha dela, não. Os detalhezinhos, muito top. Fica no cabelo já, velho. Nossa. Olha o tanto de cabelo. Não cai não, por favor. Fica calma, igual sua irmã. Olha isso aqui, tropa, rapaz. Olha o cabelo, né? Tá doido? Agora, vou botar o sapatinho na outra. Agora, vamos colocá-las na base e esperar para ver como é que as bonecas vão ficar. Bora, partiu. Vamos testar aí. Vamos lá. O Rengoku ficou lá do Tomioka e o Zenith, né? E o Nosuki, quer dizer. Aqui é a caixa dele. Veio uma amassada aqui, ó. O drone te entrega, mas amassa mesmo. Olha. Amassou aqui também. Vamos ver se a base vai ficar certa agora aqui, ó. Vou te mostrar as coisas. Deixa eu mostrar, ó. Deixa eu ver. Vai elas. Aquelas aqui, ó. Nossa, que bonita. Só que caiu meio que de cabelo dela aqui. Caiu? Caiu. Caiu, né? Já tem cabelo. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Aqui, mamãe. O cabelo dela. Deixa eu cair, não. Nem mexe nesse cabelo. Como é que enfia isso aqui, Jesus? Aqui, mamãe. Não sei por que caiu. Ah, é a vida. Olha que bonitinho. É o Zono. Esse é o seu? É. Eu vou abrir o outro, você vai ver o poder dele. Ele é forte demais. E eu vou acedei demais, né, Matriz? É muito forte. Conseguiu, não? Ah, risada. Não, eu sei. É só risada. É minha. Olha lá. Gugu, gugu. Muito bicho, né? Tô doido? Essa caixa é uma sal, né? A rei é uma sal. É, a caixa é uma sal, né? Mas tá aí. Ih, ela não abre. Eu pensei que abria. Não, não é pra estar amassada, a caixa não. Bem amassada na entrega antes. Durou... Agora lascou. Durou umas duas semanas pra mim. Ih, então elas ficaram... Mas você tem que abrir aqui, ó. Sem base. Igual esse aqui, mas... Eu não consigo encaixar isso aqui ali. Que pena. Tinha que ser igual a esse. Esse aqui é brabo. Mas ele é muito pequeno pra ela. Pega no pezinho. Ah, mano, irmão. Vai ficar sem base. Ah, acho que só serve pra Barbie, né? Pra Barbie, né? Sim. A cintura dela é mais grossa. Nossa, tem muito cabelo aqui. Vai dar uma ceia, cara. Meu Deus, mas olha que se foda, ó. Fiz uma ceia. Aí. A mão do outro lado também. Vai dar uma ceia desse lado aqui. É, mas isso tá aí, ó. Ai, mas tá subunitinho. Ai, enfim, né? Vai dar certo. Jogou aí mesmo, Renapi? Poxa, eu comprei a base à toa. O negócio não cata. Só acho que só no braço dela. Só botar elas na galera. Bora colocar elas no lugar? Vou fazer o videoclipe delas em 3, 2, 1. Pega o videoclipe delas que merece. Um videoclipe bom. Pega, mano. Espera ela colocar. Espera ela colocar lá. Será que não desce, mano? Quebra essa bosta. Ah, ué, que merda. Cumpri a base achando que eu acabei elas. Vou colocar elas em pé. Mas a cintura dela é muito maior. Não cabe o pescoço, não? Não vale em cima. Vai até aqui. No máximo. Vai no bracinho dela aí. Mas aí não fica no meio. No máximo é assim, mas tem que ser no braço. Vou montar os outros. Vai abrir na base, ó. Tô triste. Pensei que esse negócio ia fazer assim, ó. Tic, tic, igual o outro. E o outro é pequeno demais. Passar também, então. E colocar ali na estante. Algum lugar daí. Coloca lá. E agora? Vamos ver onde que ela vai colocar. Até a caixa. Será que cabe? O IOS não cabe. Não cabe. E agora? Só aqui, ó. Não, não, não. Eu não preciso da base. Verdade, porque ela já encaixou a cabecinha dela. Aí a cabecinha dela ficou grudada num instante. Um pouquinho dela. Minha casinha dela. Minha casinha dela. Minha casinha dela. Ei, bebe bebe. Mais cara, vai. Mais cara, mais como é a comida? Vai. Para comer. Vai. Pega ela, mano. Ó. Pega elas. Pega elas. A pedra tá aí. Embaixo tá. Prazer. vai cair ela vai cair esse sábado eu sei que não vai, eu vou sentar agora eu estou sentando e trabalhei o resto de inglaterra caiu para trás um bonequinho que massa tem uma minhoca tem uma minhoca eu estou tentando colocar ai vou sair da frente agora ficou bonitona olha a base vindo aqui cadê o outro? eu vou fazer o vídeo que merece um vídeo clipe top moleque bora o 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 partiu colocar ele lá na estante e bora ver como é que ele vai ficar, bora colocar os ouro na estante, partiu, vamos ver como é que ele vai ficar aqui, se der a luz, deixa eu ver onde que eu boto, onde que eu vou botar aqui, olha esse bonitinho de suor aí, com as três espadinhas, é de ferro, é de ferro, não, é de plástico, aí ó, coloquei ele aqui, vamos mostrar, aí como é que ficou os ouros junto com o tangino, mas o certo é colocar ele em cima da cama, né, então, tem, vou te emprestar, eu vou colocar, eu vou colocar os ouros, bora, toma aqui ó, carregador, aqui ó, aqui os ouros, vamos colocar ele em cima da cama, não, mas vamos colocar ele em cima da cama, né, é, em cima da cama, ah, ele vai ficar em cima da minha cama mesmo, não, em cima da minha cama é melhor, Deixa eu dar aqui ó, deixa eu fazer, olha o ouros e o ouros e o ouros, quem é mais forte, entendeu, quem é mais forte, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, quem é mais forte, ereu, aí não tem como, o zôô é mais forte, o zôô é mais forte, eu acho que o zôô é mais forte também, não, aí vem o zôô é mais forte também, não, aí vem a lionese, né, vem aqui, eu obstruiu dois para estudar eles, são muito fortes, É o bisbozil Entendeu? Você é fora, hein? Entendeu? Não tem como... Não A menina não vem isso aqui A menina não é isso Os meninos são mais fortes Como é que está o quartinho Deixa acender aqui Aí Pronto, aí Deixa aí agora isso aí Que depois a mãe vai dar um jeito Ah, Floyd É a bíblia Esse daqui é muito bonito Esse daqui Luffy Luffy do G5 Muito bonito mesmo, né? Ele vence Kaido Vence, ele é muito forte Mas diz assim que 1 contra 1, Kaido vence É Mas eu acho que não foi só 1 não Os outros estavam enfrentando Kaido também O Zoro é forte O Zoro é forte, cara Esse daqui serve pra O negócio é É É É no afeto o Zoro Aí, ó Pra Maquita Ó o Luffy O Zoro O Zoro é forte, ó O Zoro Eu vou deixar aí mesmo, rapazes Deixa aí Deixa aí Deixa aí Quando eu for dormir Eu pego esse pra dormir comigo Aí, deixa aí É É É Mas eu gosto de ver jogo 1 Cara, os caras jogam muito, entendeu? É, eu também Tem uns talentos lá que nós bate os olhos Quer acompanhar aqui É 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 São mais cabelo? Vai lá Peraí Crio cabelo Tá O cabelo Não o cabelo que tiver solto ela vai soltar ai não vale se você quer fazer o vídeo para o tiktok tá bom o tiktok ela estava aqui agora foi para a Ani entendi essa não vai ficar melhor olha que bonitinha hoje também? o que fazer? depois vou encerrando o vídeo por aqui inscreva no canal, deixe seu like, poste seu comentário fui, é nóis esse foi o vídeo a minha irmã comprou o tomeoka da aliexpress e as duas bonequinhas da aliexpress despedindo do tomeoka bonitão fui tomeoka, hengoku enosuke, tanjiro e zenitsu e a Anisama também e aqui as bonequinhas tá soltando o cabelinho dela isso aqui vou nem me tocar não 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 pode passar muito não no cabelo essa aqui não soltou não a marronzinha já é calvo mas já soltasse é lá do japão? China China muito bonitinha assim foi na chope na verdade é na chope mas foi na china aliexpress as bases ou coloco no braço depois vai ficar perdida os brinquinhos olha o brinquinho isso aqui é brinquinho pela ilusão eu não to coragem não você tenta ué mas você já me xinga ali ó porque você falou que você não tem guardagem já me xingiu ai meu deus do seu você ta avaliando? não tem como confirmar não só para seguir correndo aqui tava aqui até fechou o que eu tinha no marieira é a maniera eu tava usando também uma aqui fechou orelha a minha fechou a minha fechou daqui ele entortou na viagem entortou ou era assim? não tem como ser assim não não sei se é assim ou não é assim os dois ta torto? é tortou sei lá tortou tem uns pequenininhos também muito top e como é que ficou rapaziada em cima da minha cama minha mãe arrumou aí ó olha como é que é esse cara olha os ouro que bonitinho cara os ouro é muito bonitinho olha isso ficou top hein agora sim agora sim na pantera aí embaixo ficou feia deixa ela em cima deixa ela em cima aí ó deixa ela em cima aqui ó ficou assim ó ficou assim ó aqui vai ser o espaço pra caixa de som que vai vir tomei um banho agora a gente ta assistindo o jogo do 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 master city intermino olha a gente ta assistindo um jogaço ó jogaço cara ó jogaço cara Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal